Música Hey guys, vou falar do Eletrope hoje, certo? Eletrope com toda certeza é uma das classes mais carismáticas que temos no jogo Nosso amigo Yugo confirma isso Como no próprio anime, o Eletrope brinca muito com os portais, certo? Os portais são a maior fonte de dano, movimentação Os portais, eles tem dois esquemazinhos que você tem que entender primeiro, tá? Primeiro, ele é uma cópia sua Como assim? Veja só essa skill aqui de água O Kamehah O Kamehah, ela tem um alcance de 1 a 5 casas Se eu for brincar aqui Se eu for brincar aqui E tentar bater no inimigo Vocês vão ver que ela tem 5 de alcance Tá? E ela não tem alcance modificado Como vocês podem ver O Eletrope, ele não sofre com esse tipo de coisa Aí você me pergunta como assim Ele não ganha e ele não perde alcance A menos que você utilize uma passiva que diminui 1 de alcance dos feitiços dele Certo? Um Kamehah, por exemplo, não consegue retirar o alcance do Eletrope Tá bom? Ele não é prejudicado nesse modo Por quê? Porque ele tem os portais para auxiliar ele E então Qual é o segundo ponto importante que você tem que entender Como o portal, ele é uma cópia sua Quer dizer que cada portal Vai se comportar como você Tá? Ou seja Como aquela skill lá tem 5 de alcance O portal também vai ter um limite de 5 de alcance Para essa skill Eu vou explicar daqui a pouco Tá? Vai ser melhor na prática E a segunda coisa O que é? Você tem que ter pelo menos 2 portais Em campo Para esse efeito que eu acabei de mencionar Funcionar Tá? Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Como é que funciona as duas coisas O Eletrope Antigamente precisava colocar a skill Portal Na barra de skills Para aparecer Tá? Hoje em dia não Depois o rework que ele levou Ele não utiliza mais Tá ok? Ó Como é que funciona? Vejam bem Quando você coloca um portal em campo Existe sim Algumas coisas que você pode fazer com ele Tá? Mas não é o mesmo Que você consegue fazer com ele Se você Tiver dois Vejam só por exemplo Da forma como tá Eu não consigo acertar o inimigo Tá? Mas no momento Que eu coloco o outro portal aqui Ó Ó Brincadeiro Eu consigo acertar ele Beleza? Vejam bem Aquela coisa que eu falei Sobre o alcance O portal ser uma cópia sua Quando você tem dois portais O portal finalmente Se torna uma cópia sua Ó Essa skill aqui De cinco de alcance Vocês estão vendo que daqui até aqui São cinco Ó Ou seja O alcance dele é trop Daqui pra cá São quatro Mas vejam bem Que tem um olhezinho aqui Ó Então quer dizer Que o eliotrop alcançaria ali Se não tivesse o inimigo Do aqui no visão Tá? Então Essa skill De cinco de alcance É Como se o eliotrop estivesse aqui Também Entendeu? É uma cópia Se você Quanto mais portais você tiver em campo Mais isso pode acontecer Ó Olha só agora Entendeu? Você pode ter até quatro portais em campo Tá? Ó Cinco de novo Tá vendo? Tá vendo? Se eu tivesse a cinco casas de distância Desse bicho Desse portal Daria na mesma Por exemplo Eu posso tirar esse portal Ó Vim pra cá E ó Continuar a mesma coisa É como se eu fosse aquele portal Entendeu? E se eu botar um portal lá Olha só que interessante O que eu tava falando O alcance O portal só tem de um a quatro de alcance Então ele acaba bem aqui Ó Eu terei que vir um pouquinho mais Pra finalmente poder utilizar ele no portal E localar ele em algum outro lugar Entendeu? Agora deu certo Viu? Tô tudo conectado Essa skill é de um a quatro E como ela tem várias direções Ela não tem apenas linha reta Como essa Ela pode ir a qualquer local E até quatro de distância Essa aqui também Tá ok Pronto Pronto Expliquei aí um pouco Ou trazer o portal mais perto Pra trazer o portal mais perto Eu teria que usar essa skill aqui A pulsação E o portal que iria vir É esse aqui Ou não Errei o cálculo Enfim Veio aquele ali Eu não vi a distância certa E se eu quiser mandar pra lá Vindo? Esse portal tava bem mais perto Apenas quatro casos Se eu quiser trazer um portal pra cá Qual vai vir? Esse aqui que tá mais perto dele Do alvo Esse tá mais perto do alvo O portal Entendeu? Não ele é trope Aí vai vir pra cá Esse aqui Tá bom? Se eu quiser mandar vir pra cá Quem vai vir? É esse aqui que tá mais perto Entendeu? E se eu quisesse trazer um portal De muito longe Pra perto de mim Ou pra perto de um aliado O que é que eu faria? Eu usaria essa outra skill Eje de ardente Com o eje de ardente Ela tem de três a cinco de alcance Então ela tem que ficar de três a cinco de alcance De um portal Pra poder fazer efeito No caso agora eu consigo Entendeu? Se eu quiser trazer um portal pra cá Qual portal vai vir? O mais distante No caso Esse daqui Viu? Se eu quiser mandar um portal Pra cá Qual vai? Esse daqui Ou não Errei de novo Ou não? Errei de novo Vou tirar os outros dois Pra não ficar confuso Esses dois portais Estão equidistantes Um do outro Como assim é equidistante? Na mesma distância Um do outro Em relação a mim E se eles estiverem A mesma coisa Em relação A mira Da movimentação Por exemplo Se eu movimentar pra cá Quem vai vir é esse Se eu movimentar pra cá Quem vai vir é esse Contudo Se eu movimentar pra cá Que é a mesma distância Um, dois, três Um, dois, três Tá vendo? É a mesma distância Qual vai vir? Não sabemos Vai vir um aleatório Tá? Vai vir algum portal Qualquer um dos dois Pode vir Diferente do Dolphus No Dolphus Você pode Saber qual vai vir Porque tem um anti-horário No Akifu não No Akifu Ele entende Que você vai trazer Aquele que você Precisar Tá? Se eu quiser trazer um pra cá Vai vir de mais longe A gente não sabe Porque é a mesma distância Entendeu? E pra cá Creio que vai ser isso Exatamente Ok? Entendemos os portais Por completo? Não Tem muita gente Que fica confusa Da forma de usar Os portais Pra se movimentar Pra se movimentar Nos portais Você tem que fazer As duas coisas Primeiro Subir em cima de um E clicar no outro Onde você quer ir Tá? Tá vendo? Cliquei E movimentei Não importa a distância Contudo Vejam bem Eu ganhei Essa passiva aqui Guerreiro move Guerreiro move É um debuff Tá beleza? Esse debuff Ele dá Menos dano Tá? Ele te dá Um Negativo De dano De dano Não tá aparecendo Pronto aqui Menos 20% De danos causados Menos 60% de resistência É É Do Menos 60% de resistência Se eu ficar Se eu ficar fazendo isso Várias vezes 40% 40% 60% Acumula até 3 vezes Tá ok? Por que que isso acontece? Porque eu tô me movimentando a portais distantes a mais de 5 células Se eu me movimentar pra cá, por exemplo, não tem problema Se eu me movimentar pra cá, também não tem problema Agora, se eu vim pra cá Já ganhei, tá vendo? Que são 5 células de distância É aquele esqueminha, né? Pode fugir Mas também não vai bater Tá ok? Pronto Agora sim, entendemos os portais completamente Tá beleza? Bom Agora que já entendemos os portais em si Como você movimenta neles Como você movimenta eles E como você bate com eles Chegou a hora de falar das skills Vamos primeiramente começar com os feitiços ativos Pois Neles também tem os portais, né? Pra gente não quebrar a cronologia da brincadeira Tá ok? Vamos lá Vamos começar com esse garoto aqui Ponta central Ponta central Ponta central Ele só é utilizado contra um portal Está indo Tá? Agora ele habilitou Ele puxa o alvo Até duas casas Tá ok? Se eu tiver aqui, ele vai me puxar Se eu tiver aqui, ele vai me puxar até aqui E tem um porém Quando a gente usa ele No portal, né? Que a única forma Ele soma Tá? Então cuidado com os assos que aqui Com o portal que você não pode perder Beleza? E essa skill atravessa portal Tem muitas skills do L Que atravessam portais Algumas não Algumas sim Tá? Por exemplo, essa skill tem de 1 a 4 Se eu vim pra cá Ó Eu posso puxar um alvo de 1 a 4 Eu posso puxar um alvo de algum local Que não seja próximo a mim Ficar mais perto do portal Pra mim poder fazer alguma coisa com ele Ou pra aliado poder me afrontar Abater Entendeu? De várias formas Como vocês viram Como vocês viram Portal também é uma skill ativa Só que dessa vez Você não coloca na barra Após a atualização Aliatrop foi Modificado, né? Pra fazer isso Igual o Shell Logo com o quadrante Entenderam? Bom Próxima skill agora É o escudo do Akifu O escudo do Akifu É uma skill de suporte Que não serve de nada Para o Aliatrop Tá? Por quê? Porque ela dá 6% da sua HP Em armadura pro alvo Ó Mas você não pode usar em você mesmo Isso é um pouco óbvio, né? Tá vendo? Menos aliados Você coloca nos inimigos Você coloca Propiamente, né? Mas você poderia, né? Ao meu ver Colocar esse skill em você mesmo Perder um pouquinho de HP E um pouquinho de armadura Enfim Tem que ter aliado na PT Pra poder utilizar Ela atravessa o portátil Como vocês podem ver Beleza? Pronto Próxima skill Brecha temporal Brecha temporal Eu acho que até é bom Trazer um aliado Pra mostrar pra vocês Aproveita e até mostra Aquela que não tinha como, né? Vem cá Pronto Pronto Vamos lá Eu vou botar aqui Dois portais E vou movimentar Esse aqui pra longe O outro Tem que ajeitar mais esse porta pra cá E esse pra cá E esse pra cá Pronto Como é que funcionava aquela que eu falei? Tem uns escudos Do Akifu, né? Que o DMHP Em armadura pra ele Continuando com a próxima skill Que é a brecha temporal A brecha temporal Ela tem duas utilizações Um Você Eleatropie Pode ir pra qualquer local Pra qualquer portal Utilizando ela E você não ganha aquela passiva De perder dano E resistência Quando você usa Você vai literalmente Pro outro portal Sem estar em cima do outro Sem nada Tá? Tem um cooldown de dois turnos E não pode ser utilizada Pelo portal E a segunda utilização dela É Que você consegue Puxar um aliado Pra cima daquela skill Pra cima daquele portal Tá? Mas De qual forma? Ó Digamos que o Hélio Ele queira tirar um inimigo De um aliado De um bloqueio Ou coisa do tipo Ele pode usar Se inscrever aqui no aliado Quando você usa isso aqui No aliado O aliado Vai ser teleportado Para Um portal mais próximo Que o aliado Estava No caso Ele vai vir pra cá A distância É de até cinco Casas também Tá vendo? Aí ele foi lá pra cima Você consegue Ajudar seu aliado A sair de um bloqueio Ok? Próximo skill Prevenção Essa aqui É aquela skill Que eu mencionei Sobre a morte Quando eu quase morrer Eu vou utilizar Ele em mim mesmo Ou então No aliado Tá? Só que tem aquele negócio Você tem que ter Total certeza Que você vai morrer Ou não Eu tô tomando 737 danos Quer dizer Que eu vou morrer No próximo turno Então o que eu faço Eu vou usar em mim Fiquei com ela Se o portador For nocauteado Ressuscita o aliatrop Cura 20% do HP E não pode ser ressuscitado novamente Aí agora Eu ia morrer E revivi Ok? É assim que ele funciona Essa skill Próxima Incandescência Por portal Na zona Ou seja Quanto mais perto O portal tiver Quanto mais perto O portal tiver Mais útil Essa skill Vai ter Tá? Por quê? Porque ela vai dar Um danozinho Por cada ponto Que tiver Perto do alvo E ela vai dar Estabilizado No alvo Tá? Deu um danozinho E estabilizou Quanto mais portal Tiver no mapa Mais dano Vai dar Tá? Próxima skill Barreira Barreira É uma skillzinha De Que reduz O dano Que você toma Em 20% Tipo Quem estiver Em cima Dessa barreira Entendeu? Quem estiver Em cima Menos 20% Não recebido Você não pode Colocar ela Em mais de um portal Por exemplo Tá? E por fim Exaltação Por cada Pancada Que você Dê no inimigo Você vai Sempre dar Um PW De Custo Pra você Dar esse dano Extra Certo? Na Serena É quando Você vai Quando quer Recuperar PW Tá? Porque toda vez Que você passa Um turno Com exaltação No sereno Você recupera 2 PW Tá? E essas Essas foram As skills Ativas Do Helion Pronto E agora Como a gente Já falou Das skills Ativas Incluindo O exaltado E o sereno Vai ser Mais simples De explicar As skills Elementares Ok Bom Vamos lá Vou começar Com as skills Viável Ó O Akmer No modo Sereno Ela vai ser Uma espécie De Suporte Vai ficar Atirando PA Do alto E no modo Exaltado Dá o mesmo Dano Contudo Passa Pela armadura Tá entendendo? Próxima Skill Pulsação É aquela skill Que eu falei Que você usa Pra mover o portal Ela não tem Nenhum efeito Extra Com exaltação Ou sereno Próximo Dilúvio Ela não passa Por portais No sereno Troca de lugar E cura No exaltado Dá um dano Um pouco maior Próximo Turbilhão No sereno Empurra Por duas células No exaltado Dá um dano E só pode ser Utilizado em portais Tá Como assim Vamos aqui Tem que ter um portal Senão não habilita Habilitou Você pode fazer Duas coisas No modo sereno Você pode Empurrar Ó Tá E no modo exaltado Você pode Bater Na mesma zona Vocês estão vendo Que não atravessa Portais Tem que ter Linha liberada Pra comportar Pra poder utilizar Ok E no modo sereno Ou no modo exaltado Eu vou dar um dano Naquela área Ok Naquela cruz Próxima skill Cataclismo Colocam um cataclismo É um grifo no chão Tá gente Não pode mais atravessar Portais Até o final E no próximo turno O eliotrope E teletransporte Para o cataclismo E dar um dano Em zona Ok Como assim Vejam Existem duas formas De utilizar De utilizar Esse cataclismo É duas formas Digamos assim Você pode Colocar ele Tanto no lugar Próximo Pra você Bater Tá No inimigo E naquela zona Que eu mencionei Inicialmente Você não dá dano Tá Assim Dessa forma Contudo No próximo turno Você vai teleportar Pra lá E vai dar um tapa Certo O outro modo De você utilizar Esse aqui É pra trocar De lugar Com o inimigo Do jeito que eu tô aqui Fui muito longe Do jeito que eu tô aqui Se eu colocar Embaixo dele Não tá dando Tá gente E no próximo turno Eu vou trocar De lugar com ele Tá vendo E vou bater Do mesmo jeito Esse segundo Modo de utilização É bom Quando você quer Como é que eu posso dizer Trocar de lugar Com o seu tanque Dá um bom dano Entendeu Você troca de lugar Com o tanque E dá um dano Tá ok Você também pode Dar essa screen Em você mesmo Aí no próximo turno Você bate Perto de você Tá E é isso As skills de água São bem simples Depois que você Entenda os portais E o exaltado Também Ok E continuando E continuando E continuando Nas skills de terra Dessa vez Tá Pra lá Começando com Escudo devastador Uma coisa Uma coisa Um pouco fraca Nesse skill É que Só tem de uma Dois de alcance E ainda por cima Não atravessa portais Ou seja Isso aqui é bom Pra quando você É um aliatrópio De corpo a corpo E você não quer Que seu inimigo Corra de você Tá Ó Só tem dois de alcance É em zona E tira PN E é isso Próximo skill Age de ardente É aquela skill Que eu falei Que puxa o portal Mais longe Pra perto do inimigo Do inimigo não Pra perto do alto E dá um dano Até bom Só que também Nesse 5 de alcance 5 de IPA Se não desse Próximo Terremoto Terremoto é parecida Com o cataclisma Contudo Ela Já dá um tapa Logo de cara E no turno Quando passar Dá outro tapa Então dá pra você Combinar isso aqui Com o cataclisma Perto De um inimigo Tá ok Próximo skill Conflito Ah O cataclisma O terremoto Ele também Não passa pelo portal E só pode ser Utilizado em você mesmo Conflito É uma skill Em zona Tá beleza Ela dá um danozinho Bom Quando sereno E quando o canal exaltado Dá o mesmo dano Contudo Mais 1% de dano Por 2% de HP Retirado do lançamento Do lançador Ou seja Quanto menos HP O heliotrop Tiver Mais dano Esse skill Que dá Ok E por fim Surra Surra É a forma que o heliotrop Tem de recuperar HP Tá Ela atravessa Portal Normalmente Contudo Quando não atravessa É quando ele Atravessa Finalmente Consegue se curar Ok Se eu bater Sim Atravessa Portal Eu me curo Se eu bater Quando atravessa Portal Vou ter que botar Um portal Bem aqui Ó Eu não me curo Ok E é isso As skills de terra E agora Falando das skills de ar Tá Vamos começar aqui Com o fluxo Tococcial Fluxo Deixa um rastro De Wakifu No mapa E Esse Fluxo Ele dá 2 anos No inimigo Um No começo do turno E outro no final do turno Não Ele Não tem uma pança Muito grande Mas ele tem Uma área Muito grande Esse fluxo Aqui que fica Ele vai dar dano Tanto no começo Como no final do turno 2 anos Ok Essa skill Não atravessa Portais Tá Beleza Bom Sifão Sifão Ele empurra Por uma casa Caso Você esteja No modo sereno E no modo exaltado Dá um dano Ok Ele não empurra E dá um dano S skill Atravessa A portal Tá E a forma Como ela empurra O inimigo É de acordo Com O lado Que você estiver Tá Exemplo Nesse momento Eu posso estar Aqui pelo lado direito Mas eu ainda estou De frente Para o alvo Então ele vai ser Empurrado Para frente Aliás Para trás Se eu estivesse Aqui Ele seria Empurrado Para cá Entendeu Pronto Pronto Próxima skill Salva Eteria Ela dá Incurável No inimigo E é isso E sim Atravessa Portais Próxima skill Tempestade Com toda certeza Uma das skills Mais legais Que tem E uma das mais Prejudiciais Também Tá Vocês podem ver Aqui Que eu tenho Quatro portais Em campo A parte legal Dessa skill Eu posso Usar Um portal E Em cada Portal Que tiver Também Vai acontecer O mesmo Efeito Ok E eu posso Utilizar Em uma área Normal Assim Se eu utilizar Uma área Normal Eu dou Dano E tudo mais Naquela área Tá Se eu utilizar Num portal Eu vou dar Um dano Nesse portal Aliás Eu vou puxar Aquele portal Mais pra perto Esse aqui Pronto Vou deixar ali Pra vocês Poderem ver Eu vou utilizar Essa tempestade Nesse portal E vocês vão ver O que vai acontecer Tá Deu dano Em todos os portais Só teve efeito Nesse e naquele Porque eram os únicos Que tinham Uma área Pra ser visível E é isso Que acontece Você vai utilizar Ela em um portal E ao redor De todos os outros Vai acontecer A mesma coisa E todos Vão desaparecer Ok Essa é a parte Desvantajosa Da esquina E por fim E por fim Temos Lâmina desenfreada Essa lâmina Essa lâmina tem duas Coisas que você Pode fazer Primeiro No sereno Você tira Alcance De mim Tá Se for Se o alvo Estiver em um portal Ok Se tiver em cima De um portal Aí eu consigo Tirar Alcance Dele Você pode fazer Várias coisas Pra o cara Ficar em cima Do portal Você pode Puxar ele Com aquela skill Lá Você pode Empurrar ele Com aquela Outra skill Lá De água Entendeu E outro Efeito Que ele dá É que ele Tira um portal E essa skill Quando faz isso Não atravessa o portal Tá Vocês podem ver Que eu não consigo Acertar esse portal Por exemplo Ela dá um Dãozinho Muito bom Tá E se eu utilizar Ela no portal Como eu acabei de falar Ela tira o portal Ok Essas foram As skills De ar Do hélio E continuando Nas passivas Começando Com resiliência Ela dá um Debuff Pros inimigos Que estiverem Próximo A você Tá Um debuff De 20% De danos Causados Tá Como assim Causados É Você vai dar Mais 20% De danos Nele Tá Com essa skill Aqui Com essa passiva Aqui E como assim É próximo Você não precisa Estar colado Nele Pra poder Acontecer O efeito Tá Muitas vezes Você pode imaginar Que você tem De estar aqui Pro efeito Acontecer Mas só aqui Já é o suficiente Tá ok Ó Passar o turno E ele recebeu 20% De danos recebidos Pelo De etrope Turno em andamento Ou seja Apenas nesse turno Tá No próximo turno Eu não vou ter isso Ok Próxima skill Próxima passiva Cilada Ao infligir danos Pelas costas Uma vez Por inimigo E por turno 50% De danos Infligidos Pelo feitiço O alvo Ganha 100 de resistência O que é que isso aqui Tá falando Que o primeiro Tapa que você Dá no inimigo De costas Vai ter 50% A mais de dano Em contrapartida O inimigo Vai ganhar 100 de resistência Após isso acontecer Ou seja Escolha a skill Mais forte Do eletrope Que você tiver E dê um tapa De costas No inimigo Próxima Próxima Média Ao lançar Um feitiço Em linha reta Se um portal Estiver Entre o lançador E o inimigo Vai dar 20% A mais de dano Tá O feitiço Não pode Atravessar um portal Como assim Ó Com essa passiva Em deck No deck A forma de eu utilizar Ela seria como Assim ó Eu posso Botar o Aqui Como só tem um portal Não vai ultrapassar E eu bato O inimigo Dessa forma Tá Ele ganha um danozinho Ok Ele ganha um buff De dano Vocês viram ali Que eu dei 500 Sem dar crítico Se eu não me engano Não dei crítico É Não dei crítico Agora sim A passiva Eu vou dar uns 400 de dano Mais ou menos Tirei né Vou aqui Coloco E vou dar um tapinho E ó 447 Dessa vez E é isso Esse é bacana Caso você queira Utilizar o LD Um pouquinho mais próximo É legal Caso você queira Combar com essa Também E a próxima Raiva Quando o HP estiver Abaixo Ou igual A 105% Ou ele atropa Fica com raiva Que ele ganha Mais 2 PA E menos 75% De resistência Elementar É quase um berserk O berserk tem que ter Abaixo de 49% Próximo Transitório Quando o lançador Ou aliado Utiliza um portal Recupera 10% De HP Do alvo Quando eu passar Por um portal Eu vou ganhar 10% de HP Com essa passe Próximo Efervescência O sereno Quando você está No estado sereno Você tem 100% De resistência E menos 10% De tantos causados No exaltado Você tem 20% De tantos causados E menos 50% De resistência Elementar Tá E é isso Fácil Simples E útil Próximo Portal celeste 20% De tantos infligidos Por um feitiço Que atravessa um portal E menos 15% De danos A curta distância Próximo skill 10% De danos indiretos Se o inimigo Começar seu turno Em um portal Menos 2pm Danos indiretos Basicamente É isso aqui Que ele falou Isso aqui É um dano indireto Porque o inimigo Vai começar Em cima do turno Então não é no seu turno Tá E você pode Combar isso aqui Junto com isso aqui Fluxo torrencial Ok Também Você pode combar Com Tanto o cataclismo Como o terremoto Ok Prontinho Próxima Era essa Era essa Então agora é essa Isso Quando um combatente É reminiscência Quando um combatente Atravessa um portal Da equipe Ele não pode mais Atravessar o portal Ou seja Ele pode ir Mas ele não pode voltar O eletrope Recupera sempre Um pw Quando alguém Fizer isso Interestelar 20% Danos infligidos Por feitiços Que atravessam Um portal Mas Pode utilizar Apenas um portal Por turno É um pouquinho Complicado Isso aqui Vocês podem perceber O eletrope No primeiro turno Sem dois portais Ele não consegue Correr Nem nada do tipo Dessa forma aqui Uma coisa que você pode fazer É combar isso Com aquele outro Lá que só pode usar Um portal Esse aqui Você pode combar Esse com esse Próximo Dimensão branca Por portal A curta distância Do alvo 10% Danos infligidos Nesse alvo Os portais Só podem ser Invocados Em contato Com uma entidade Ou seja Só posso invocar Um portal Sempre perto De um Aliado Do inimigo Ou de você mesmo Tá No caso lá E no caso aqui E por cada portal Perto Eu vou dar Um danozinho a mais Ok Próximo Precaução Preocupação Ele ganha Domínio Berserk Em favor De perder 25 de vontade É bem válido Essa passageira Próxima Espaço Tempo O portal Custa 1 PA Menos Um portal Desaparece Após 2 turnos Como você Só pode ter 2 portais A cada 1 turno Você sempre Vai ter 3 Basicamente A não ser Aquele turno Que você estava Próximo Portalidade Há um limite De 2 portais Mas Você tem 30% De danos A mais De dano Por feitiço Que passa Por um portal Isso aqui Até que é legal Se você for Olha a troca Um pouquinho Solitário Ou que Não tenha Muita gente Na PT E por aí vai Ou então O mapa Pode ser menor Ok Próximo Escudo do fim O Hélio Tem mais 2 Pw Mas Ele tem Menos 15% De danos Recebidos A curta Distância E Menos 15% De danos Causados No geral É um Buff E um Debuff Você dá Menos 15% De dano Mas Você também Menos 15% De dano E Espada Do início 15% De danos Infligidos De costas 2 Pw E os Feitiços Perdem Um alcance Como eu falei Lá no comecinho Isso aqui Aquela passiva Que vai Tirar Um alcance Dos feitiços É a única Forma Do Hélio Perder Alcance Que os feitiços Deles Em si Não tem Alcance Tá Não tem Alcance Modificável E foram Essas As passivas Do Hélio Gente